Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atualização. Olha aqui na parte de baixo, aqui é o piscinão Rincão pessoal. Estamos hoje na Penha, viemos acompanhar o trabalho de expansão da linha 2 verde, a futura estação Penha que vem no ritmo alucinante. Hoje dia 4 de abril de 2023, agora são exatamente 10 horas e 13 minutos. É impressionante pessoal como o tempo, a nossa percepção está tendo aqui aquela dimensão do tempo, das coisas da nossa vida, do nosso entorno, está passando em uma velocidade diferente. Estamos lá no início de abril e a gente tem aquela sensação ainda, ainda está tão recente nossa memória, as festas de finais de ano. Mas é isso aí. O objetivo desse vídeo de hoje é mostrar para vocês o trabalho de desvio da linha férrea, da linha 11 coral, né? Para possibilitar a construção da mais nova parada da linha 11 aqui na Penha. Esse hub que vai ser muito importante também no futuro e quando essas conexões estiverem prontas aqui, com certeza, aquela conexão até Guarulhos, né? Quando as composições estiverem, essas linhas, esses novos traçados estiverem bem definidos, assim como a linha 16, que aguardamos, quem sabe, né? Para que dê continuidade, pessoal, essa expansão da linha 2 verde. Vocês conseguiram ver ali o edifício técnico da área do metrô. Vamos também abordar o edifício técnico aqui da CPTM. E olha que impressionante, pessoal. Bem nesse sentido, lá fica a área que está sendo preparada para o início das escavações, no processo de escavações da segunda fase, como vocês bem sabem. Que trabalho magnífico que o consórcio está elaborando aí, né? Da linha 2 verde. Vocês sabem que mais 8 estações serão adicionadas. E como faz parte aí dos estudos do metrô, né? Está levando a linha 2 até Guarulhos. Mas vocês sabem aí sobre a questão de demanda. Estudos realizados recentemente identificou que se esse, se a linha 2 verde chegasse até a região de Guarulhos, antes da linha 16, o sistema aí poderia ser colapsado. Principalmente a questão de uma das linhas mais movimentadas que a linha 3 e a linha 2, né? Então aqui seria um gargalo impressionante. Então a gente vai acompanhar, pessoal, periodicamente as notícias para estar divulgando aí para vocês. Mas muito em breve, vamos trazer algumas áreas de desapropriações que já aconteceram no sentido Guarulhos, para que vocês tenham a dimensão, a ideia de como esse trabalho, esse processo vem seguindo. Então nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês que há também a preparação da primeira grua aqui, que vai facilitar os trabalhos de evolução aí das escavações na parte da vala, na profundidade de 24 metros, utilizará a metodologia de escavação mais conhecida aqui, VCA, o vala a céu aberto, onde ela destina uma grande área de escavações, como a gente consegue ver, pessoal. Deixa nos comentários aí o que vocês estão achando também uma expansão na linha 2 verde, assim como ocorre na linha 6 laranja. Vem evoluindo bastante e esses trabalhos aqui da futura estação Penha são um dos destaques da linha, né? É impressionante aí que a estação Penha, ela foi uma das últimas nesse trabalho de segmento aí nas evoluções. E o que aconteceu de lá para cá é tudo isso que vocês estão vendo. O trabalho evoluiu muito, a gente já consegue ver as áreas técnicas, né? Os edifícios, tanto no metrô que eu destaquei, agora vocês estão vendo aí mais um edifício em construção que vai fazer parte da área técnica da CPTM quando a linha 11 estiver passando aqui, pessoal. As conexões são importantes para dar vazão ao sistema, distribuição dos passageiros que irão se deslocar periodicamente aqui, diariamente, para ser mais preciso. Fazendo essas conexões com a linha 3 vermelha, a linha 11 coral e a linha 2 aqui ligando a Vila Prudente, pessoal. Bastante interessante esse processo seguindo aí nas evoluções Penha. Então, deixa eu chegar mais um pouco, pessoal, que agora a gente vai fazer o seguinte apontamento. Vamos pegar aqui, na próxima, nesse sentido da rua que vocês sabem, né? Que hoje esse desvio aqui do trânsito passava bem do lado aqui do terminal de ônibus. Hoje esse desvio vai dar continuidade à implantação dos trilhos desse lado. Aqui a gente já consegue ver o prédio operacional, o edifício aí técnico da CPTM tomando forma. Como vocês bem sabem, a construção da estação da linha 11 coral fica a cargo também no metrô, pessoal. Então, bem aqui onde está esses tapumes, eles vão fazer esse desvio para que possa aí ter a possibilidade de implantar a estação da linha 11 coral. A região leste, ela cresceu muito na última década, graças aos projetos de implantação de transporte de massa. Assim como a linha 15 prata do monotrilho, a expansão da linha 2 verde ligando a Vila Prudente à Penha. É um outro adicional importante e também a tão aguardada a linha 16 chegando na zona leste, né? Isso para que a outra parte de expansão da linha 2 verde possa prosseguir aí até levando a Dutra, como vocês vêm acompanhando as notícias, né? Vamos passar aqui, pessoal, que vocês já vão perceber, em comparação com a nossa última gravação, como que o trabalho evoluiu e vem evoluindo no sentido de implantação do desvio da linha 11 coral, como a gente consegue ver. Bem impressionante que naquela ocasião eles estavam espalhando a pedra, né? Hoje o que vemos? A implantação de dormentes, dos trilhos e muito em breve a rede aérea, né? Para ali fazer a alimentação dos carros que vão fazer esse deslocamento, né? As composições que vão passar mais próximo aqui para que viabilize aí a construção da futura estação Penha da linha 11 coral. Essa parada que existia há um tempo atrás e que agora volta aí integrando o hub, um dos hubs mais importantes da cidade, né? Outra que aguardamos, mas que não vemos movimento, né, pessoal, é a estação Água Branca ali que precisa também dessa interação entre secretarias para que a linha 8 e a linha 7 possa se aproximar ali da linha 6 laranja, né? Tem grandes mudanças, os projetos já foram divulgados, mas que a gente vê ali que só a linha 6 laranja vem evoluindo ali no quesito ali da estação Água Branca. Esperamos que a estação Água Branca da linha 6 laranja, quando ela estiver pronta, a linha 7 e a linha 8 estejam integrando, né? Porque isso facilitaria muito e desafogaria um pouco a barra funda. Vocês viram os operários trabalhando nessa parte? A gente já está aí, pessoal, preparando para encerrar o vídeo, mas deixa nos comentários o que vocês estão achando sobre os trabalhos de expansão da linha 2 verde. Muito em breve a gente segue no sentido Guarulhos. Eu estou preparando o material para trazer muito em breve ali os posicionamentos das novas estações, do novo pátio da linha, que vai ser muito importante aí para a distribuição dos carros. E é isso, pessoal, espero aí que tenham gostado do vídeo, não esqueça do like e da sua inscrição, deixe um abraço e aguardo vocês para o próximo. Falou, pessoal! Tchau! 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 Tchau!